Olá pessoal, tudo bem com vocês, queridos? Aqui comigo tudo bem? Ó, naquele ladinho. Tudo bem? Gente, eu tô voltando aqui com a receita, eu já até fiz aqui algumas coisas aqui na panela, né? Aqui, ó, eu vou fazer um manjá, queridos. Aqui eu tenho três xícaras de leite, uma xícaras de 100 ml, 140 ml de farinha, uma farinha de amido de leite, de amido de leite. Aqui eu tenho 500 ml de leite de castanha do Pará. Vou colocar uma latinha de leite condensado. mexer bem mexidinho aqui, pra diminuir bem, pra ficar mesmo todo o queijo. Aí vou levar ao fogo. gente, aqui, eu já informei. Eu não mostrei pra vocês lá, quando eu tava terminando de dar o ponto, porque eu tava gravando sozinha, e não tive condição de deixar no momento, porque o amido de milho, vocês sabem, muitos sabem, né? A gente não pode deixar um momento. Mas eu vou dar a dica pra vocês, direitinho, como é que é. É assim, quando ele começa a abrir a fritura, você não para mais. Então, ele vai engrossando, 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 quando ele termina de engrossar, aí a gente deixa mais um tempinho, porque ele vai largando do fundo da panela dentro, sabe? Dentro da panela, você faz assim, você vai virando, ele vai soltando, do jeito que ele solta, quando ele já tá firme. Ele aqui já tá ficando firme, acabei de pôr aqui na forma. Tem que deixar a forma já untada, a gente põe um fiozinho de óleo, né? Com um papelzinho de toalha, esse aqui foi o que eu fiz o processo, né? A gente passa, eu fiz um dia desse, numa forma de alumínio. Gente, eu nem postei pra vocês, porque quando eu fui desenformar, ele não rachou, quando eu fui desenformar, mas quando eu coloquei a geleia, ele abriu, ele partiu assim, eu vou ver se aqui é amanhã, né? Porque já é a noite, eu tô aqui gravando a noite, né? Acabei de fazer agora, e eu só vou desenformar amanhã, porque eu vou levar à geladeira, né? Que é pra ele ficar assim, ele já tá firme, mas ele tem que ficar um firme, né? Da gente, né? Virar, e ele não rachar. E esse outro que eu fiz, que eu nem postei pra vocês, eu, no mesmo dia, eu fiz assim, mais ou menos, duas horas, quando foi seis horas, eu desenformei, mas tava tudo o quê? Só que depois, que eu fui botar a geleia, rachou. Esse aqui, eu tô fazendo, eu vou fazer com geleia de morango, a geleia rachou. Eu vou falar pra vocês, como eu fiz a geleia, né? a geleia de morango. A geleia, quase todo mundo sabe fazer, mas como foi o processo, que eu achei melhor fazer daquele jeito, que eu não cheguei a mostrar pra vocês, lá levar pra cozinhar aqui, né? Pra, ao fogo. Nossa, tava uma chuva. Eu até falei aí no começo, né? Que quando eu tava vendo aqui o processo, tava começando a chover. Bom dia, pessoal. Tudo bem, meus queridos? Ó, aqui já é meu manjar. Acabei de desenformar. Fiz esse manjar ontem, né? Como eu falei pra vocês. Gente, esse manjar, eu falei pra vocês, que ele é feito de castanha. De castanha do Pará, né? Eu mostrei a quantidade do leite, que eu pus aqui nele. e fiz o... Eu não posso falar mais muito, porque vai ficar longo, porque ontem eu falei demais, né? Aí eu, aqui, é geleia de morango. A geleia do morango, eu não mostrei pra vocês quando eu tava fazendo, mas deixa eu dar uma dada aqui, rapidinho aqui pra vocês, ó. Eu pus cinco coelhas de açúcar, assim, a barra de trezentos ml de água, né? Porque tem que deixar cozinhar pra ele desmanchar. Só que depois dele todo diluir, a geleia do morango, eu levo numa peneirinha, eu levei numa peneirinha, porque eu não queria, assim, cheio de detalhinho dele, daquela massinha, não sabe? Só mesmo, assim, a geleia. Aí eu coei, tá, queridos? Então, ficou desse jeito aqui que vocês estão vendo. E é isso aqui, meus queridos, eu espero que vocês gostem, hoje é sábado, né? Então, pra todos, cheio de paz, e de bênção aos fogos, já tem gente animada. Pois é, beijo, um abraço pra todos.